Vem, vem piranha pras casinhas, vem piranha Vem fuder aqui nas casinhas DJ Julek tá tocando Tá tocando, tá tocando Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem varas no meu intuito que você Gosta a você esperar, que você vai ter Gosta a você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra de quatro Santando pra caralho Ficando pra caralho Santando pra caralho Vem com o pau que ela vai zetar Vem com o pau que ela vai zetar Vem com o pau que ela vai zetar Eu se sento e me acabo 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 Vem com o seu corpo Se sento e me acabo Eu se sento e me acabo Nãoệtão Ela dá pra o meu pé Fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Que tem varas no meu intuito que você Gosta a você esperar Que você vai ter Gosta a você esperar Que você bateu, mas me liga depois que eu tô ocupado que tem um acachorro de quatro Santando pra caralho, ficando pra caralho, santando pra caralho Eu vi com o pau que ela vai zetar Eu vi com o pau que ela vai zetar Eu vi com o pau que ela vai zetar Eu se sento e me acabo 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 Eu sento e me acabo Desde seu corpo Jai que bora Vai rua, vai rua, manda pra ela Jai que bora Jai que bora Jai que bora